Olá pessoal, aqui é a Adriana. Eu vim fazer hoje com vocês um mini book haul dos meses de janeiro e fevereiro, né? Eu digo mini porque eu comprei poucas coisas, adquiri poucos livros e revistas, aí eu não quero deixar de passar em branco pra vocês, ok? Vou mostrar um por um pra vocês. O primeiro eu quero mostrar é Dias Melhores Virão, Marcos Lucado. Pra quem não sabe, ele é um autor cristão, da qual eu gosto muito. Eu só tinha lido um livro dele e me apaixonei. É ótimo, né? Que fala como superar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Livro com mais de 500 mil cópias vendido no Brasil. Ele é bem famoso, ele tem mais de 125 milhões de livros vendidos no mundo. Ele é um pregador cristão. Quando a vida parece estar sem rumo, Deus continua no controle. Eu vou usar esse livro, assim, tipo devocional. Cada dia eu leio um capítulo e qualquer coisa eu venho aqui fazer uma resenha. Eu quero fazer um especial sobre Marcos Lucado, né? Quando eu ler mais dele, eu trago aqui pra vocês. Uma coleção que eu comprei foi a Compacta História do Mundo, né? Tem o volume 1, fala aqui dos temas, o volume 2 e o volume 3. Esse aqui eu gostei mais. Eu fiz um vídeo explicando bem, mostrando por dentro cada livro, né? Essa coleção é ótima, gente. Eu paguei 15 reais nas três. Ok? É ótimo. Super recomendo. Cabe na bolsa, ele é bem fininho. É bem compacta mesmo. Pra quem vai fazer vestibular, é uma ótima dica. Então, eu fiz o vídeo e vou deixar aqui no box de inscrição pra vocês. Outros livros que eu adquiri foi essa coleção aqui infantil. Vou fazer vídeo sobre essa coleção. da Cordela Dias de Aguiar, da editora Nova Fronteira, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, o Soldadinho de Chubo e o Patinho Feio, né? Vou fazer, tava pensando em fazer um vídeo falando sobre esses livros. Eles são lindos, gente. Eu já li alguns. É lindo. Paguei bem baratinho também pra eles. Também vou fazer, igual a Compacta História do Mundo, eu vou fazer um vídeo especial falando sobre eles. Ok? Então, aguarde. Eu sou apaixonada por história infantil, gente. Gosto muito. Eu peguei dois livros aqui, de Pedagogia, Educação e Tecnologia, o Novo Ritmo da Informação. Aqui são livros que minha irmã ganhou, da oitava edição. E esse daqui, Materiais Manipulativos para o Ensino das Quatro Operações Básicas. Ela não comprou, ela ganhou. Ok? Ela é professora. No caso, ela é auxiliadora da professora, entende? Então, eu gosto sempre de mostrar a vocês esses livros que falam sobre educação e... Porque eu gosto sempre de ler sobre. Ok? Eu vou deixar... Eu gosto. Tem um sistema muito bom. Fala sobre tecnologia. É ótimo. Ok? Essa revista aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Vou deixar aqui no bordo de inscrição. É a revista Radis, né? Da Fiocruz. É... Vem na sua casa totalmente grátis, viu? Atenção básica não é... Atenção mínima. É muito bom. Os temas são ótimos. E como eu falei, vem de graça, gente. Na sua casa. Eu coloquei como conseguir essa revista. Não só revista, livros de graça. Vou colocar todos os vídeos aqui no bordo de inscrição. Como conseguir livro do Senado. E essa revista aqui, ela vem todo mês pra mim. Né? É ótima. É pequenininha. É grande assim. Ótima. Vem no saco. Muito boa essa revista, gente. Então, esses são poucos os livros que eu adquiri. Esse... Nesses meses. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês quiserem a resenha, escreve aqui no box. Nos comentários. Ok? Um beijo para todos. E até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E a minha companhia nas redes sociais. Ok? Beijo. E até mais. Tchau. Tchau.